Senhor Adonai Hoje eu vim te visitar Vim trazer nossa bandeira Para vós cumprimentar Nasceu no Amanjedor Filho de Maria Amém É Jesus de Nazaré Que nasceu por nosso bem É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Nessa época eu era moleque novo Eu comecei a mesmo tendo na minha família componentes Tios, vô que saí do Chico Folia Eu fui me interessar por Folia Um tempo depois Cheguei aos 9 anos mais ou menos Eu comecei a querer se interessar por querer sair E comecei a andar atrás Cheguei a levar até umas coranhadas da minha mãe Eu fugia para ir atrás de Folia de Reis Aí comecei a frequentar os ensaios Inclusive o André nem saia nessa Folia Depois eu fui participar dessa Folia Que é do Mestre Gilberto E até em 18 anos que eu estou nesse grupo Assim eu entrei para esse grupo Como palhaço simples, normal E depois Vendo a necessidade do grupo E vendo que eu poderia dar mais do que eu podia Comecei a gente a programar A fazer Vamos fazer um uniforme Já que a gente usa calça jeans Um ou outra Uma calça diferente Ou um vem com a cabeça Vamos fazer um uniforme Para poder organizar esse grupo Aí começamos a fazer Para o pai do uniforme Conseguimos organizar esse grupo Ou shootings Mais a gente jaquitada Em 12 horas É uma calça Já olha Salve José, Regei Maria Ai Jesus Cristo, salva-te, glória Amém 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 Vem cantando é um dos três E os devotos abençoando Ai, ai, ai Música 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 Só de lom foi mágico Só de lom No momento que nós chegamos na casa dele Que eu via aquela alegria dele Que eu via aquela festa que ele fez Deu vontade de ficar lá com ele A noite inteira cantando e participando Com ele daquela brincadeira Porque o sonho de lom tem uma energia muito positiva E isso é muito importante A gente via nos olhos dele o brilho A alegria de estar recebendo o santo rei Música Música A ida lá no Rio Branco foi um presente Um presente muito maravilhoso Que a gente sempre tinha vontade de estar De ir lá fazer a apresentação Como o nosso tempo é muito curto A gente nunca tinha condição de chegar até lá Eu não reparar não Porque eu não tava esperando Mas a casa de santo rei E o santo rei E o santo rei E o santo rei Ele tava com aquela festa Com aquela alegria Com aquela felicidade É muito importante Eu sou de lom Sem palavras Eu fiquei muito feliz Ter chegado lá na casa da mãe Ela receber a gente na casa dela Depois recebeu a gente na casa de santo dela Porque a folia de reis Ela não tem uma Como é que eu vou dizer pro senhor Ela não tem uma distinção Ela entra aonde Aonde que for bem recebida Ela entra Numa casa evangélica Num centro espírita Numa casa evangélica Com avivência Tchau, tchau 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 Eu acho que a gente tem que fazer as coisas, mas tem que ser feliz Não adianta você fazer uma coisa e ser infeliz É de rução e também por obrigação Obrigação Minha mãe também me impôs essa condição A gente foi crescendo dentro dessa tradição de congado Dentro da tradição de folia, né, Romário? Sabendo, né, aprendendo isso Deu de pequeno A folia passava de madrugada na casa Hoje é que eles não fazem isso mais Então a gente já tem contato com a folia deu de pequeno Eu acho muito importante manter a tradição Tanto da folia, né, tanto do congado, né Tanto dos outros grupos É uma fé que a gente tem com o De São Sebastião Quando é a folia dos três reis igual tem Então é uma fé que a gente já cresceu com ela, um Deus de pequeno Lembro de uma reza com o Madrugada Que o falecido Zé Afonso rezava Só dessa reza que eu lembro, também não lembro mais E rezava assim Ajoelha pecador Com seu joelho no chão Da peste foi Miguel e São Sebastião Me livrou Só isso, não lembro mais disso Só isso que eu fiquei gravado com isso na cabeça Era um coveiro que tinha aqui, né comadre Só se chamava José Afonso Ele fazia folia também de São Sebastião E ele era rezador também Que ele ensinava, ele ensinou nós a rezar Em Deus de criança aqui, né comadre E ele que ensinou essas cantorias, gente A hierarquia, ela é colocada até mesmo por questão de antiguidade de um grupo E até mesmo por questão de ver que a pessoa está empenhando Ver a questão da sabedoria E ver a questão do trabalho dentro do grupo daquela pessoa Então, por exemplo, se for um palhaço Ele geralmente, se for um moleque pequeno, ele entra como mascote Mascote de palhaço Depois ele vira palhaço Da folia Aí pra ele virar o mestre de palhaço Aí ele é escolhido pelo mestre Pelos outros companheiros ali de palhaço Pra ele ser o mestre que vai conduzir o grupo nos 12 dias de folia No caso do folião, é a mesma forma O componente entra, participando como folião normal E pode virar contra mestre E até chegar mestre, se acaso a casa estiver precisando Ele é reformado a mestre O contra mestre é a pessoa que vem abaixo do mestre Contra mestre, se o mestre folião estiver cansado Contra mestre assumir Entendeu? Agora existe o presidente e o vice Então tem o contra mestre e o mestre Aí o mestre Ele não pode cantar Tá rouco aí O contra mestre entra cantando, fazendo o papel dele E tem o mestre folião, que é o André Que canta E tem eu que sou contra mestre Tem o outro, o Gilberto também, que é contra mestre Sou o terceiro contra mestre deles Enquanto estou saindo com esse ano Então a gente sai nas casas Apresentando a bandeira E falando do nosso imenso de Cristo Ele tem uma função importante Porque além de ele carregar a bandeira Ele carrega todo o tesouro Que é arrecadado pela folia Entendeu? Então é uma pessoa de mais confiança É uma pessoa de mais responsabilidade E é ela que leva essa bandeira às casas É ela que transmite a mensagem da folia Ela é a primeira a chegar no recinto Então ela tem que ser uma pessoa Com um pouco mais de bagagem Com um pouco mais de responsabilidade É considerado também uma pessoa De grande respeito na folia Eu gostava muito de folia de reis, né? Mas o meu pai nunca deixou eu sair Aí o meu tio saia com a folia de reis dele Eu pedi meu pai pra mim E saia na folia do meu tio E aí ele deixou, tinha um folião Que ele vivia pra cair na caixa Aí o André pediu pra me tocar a caixa Aí eu peguei, toquei Fiquei até hoje As músicas elas variam Elas variam Dependendo do lugar Ela é cantada de uma forma Dependendo do lugar De cada determinado lugar Ela é... A gente canta de um jeito Entendeu? Por exemplo Se eu for chegar numa casa à noite A gente tem que chegar quietinho Sem fazer barulho Entendeu? Aí canta, abre porta primeiro Aí depois que o pessoal abre porta A gente pede pra pegar a bandeira Depois que pega a bandeira A gente pede pra entrar pra dentro Tudo com a autorização da pessoa Aí eles dando a autorização A gente vai cantando Caso a gente chega dentro da casa Dessa pessoa Devoto, né? A gente vê um presépio Umas imagens de santo A gente canta uns versos Em homenagem àquele santo E canta também o nascimento De Menino Jesus Que é o principal da Folha de Reis É a gente cantar o nascimento Entendeu? Aí a gente faz assim Aí através disso A gente vem pedindo exposta Que é a oferta Que a gente usa pra poder Continuar andando Caminhando Às vezes a gente consegue Um transporte A mulher e a galinha, patrão São dois bichos interesseiros A galinha pelo milho E a mulher pelo dinheiro Patrão Eu vou dar uma despedida Como deu o Cristo em Belém A senhora fica com Deus Com Deus eu vou também Eu vou também Vou dar uma despedida Com Deus Cristiano Belém Se eu não ficar com Deus Fique com Deus Eu vou também Eu na folha Eu saio de palácio A minha relação com a folha É do lado de fora Entendeu? Não é igual os furiões Que ficam do lado de dentro Em relação primeiro Com a dona da casa Não Nós temos Pela segunda A segunda dose A dona da casa Vem até a gente Do lado de fora Vem a gente brincar aqui fora Aí nós ficamos aqui fora Essa é a função do palácio Nós ficamos do lado de fora da casa A escolha é minha mesmo Coisa que eu senti no coração E eu falei Vamos ver o que dá Aí comecei Queria saber mais O que significava A folha de reis O que significava Os palácios Os furiões Quase assim Quando nós saímos dia 24 Meia noite Com a folha de reis Nós estamos Supostos Acontecer tudo Briga com o furião Uma desavença Mas tudo Acaba naquele mesmo dia Depois você fica Feliz Aquilo É uma coisa Atrás da outra Vai se surpreendendo Mais e mais Até o dia 6 A roupa é escolhida Na forma assim Da máscara Entendeu Para dar aquele efeito Colateral Para não ficar nada Diferente Igual assim A minha máscara é vermelha Com chifres vermelhos Então eu escolhi O pano branco Com estrela vermelha E escolhi uma renda Para acompanhar ela Como o prata Que não fica Não fica apagado Entendeu Para ficar Do estilo Do palácio Para não virar Um carnaval Não virar Uma Uma bagunça Para ficar Uma coisa bonita E bem representada Já ouvi falar É quando o primeiro ano Sai e não pode sair de preto A farda toda preta Entendeu Que é tradição Desde o antigo Então eles falam Que não pode sair Com farda preta Com o primeiro ano Então tem que sair Com farda craga Depois no segundo ano Já pode sair com preto Acontece o seguinte Quando eu coloco A minha armadura toda A farda O capacete A máscara Ali eu já estou Disposto Disposto aos três reis magos Disposto A região A região mesmo Que nós estamos seguindo Nós estamos levando Os devotos Tudo Então daí pra frente Está na mão deles Muitas vezes A gente quando coloca A máscara Passa dois segundos A nossa voz muda Ou fica mais grossa Ou mais fina Muda alguma coisa Colocar a folia na rua É uma dificuldade enorme Ali é trabalhado Mais ou menos Uns onze meses Tem muita dificuldade Sim Tem muitas vezes A gente tem casa Que até aceita Mas não tem Que a possibilidade Tanta de Está dando Para a gente Um lanche Para toda a folia Porque o número Do folião É grande Entendeu E por causa de dormir Também Tem muitos lugares Que nós vamos Que nós não Fica só aqui Em Juiz de Fora Nós vamos Porque os lugares É pequeno E nós estamos Um grupo já Formado Que é grande Então Fica meio difícil De acomodar Todo mundo No lugar Tem dia que nós Fica Jogando Em volta Do bairro todo Cantando A noite toda E depois Acha uma casa Que pode pagar Os instrumentos Para a gente Ir na outra casa Para dormir Ou vice-versa Na comida Bate na casa Da moça A moça fala assim Eu vou fazer Um macarrão Com vocês Então nós Pega os instrumentos Vai bater Nas outras casas Até a dona Fazer a comida Então isso daí É uma dificuldade Que tem na folia de reis Que nós passamos Tiago O pé tá Meu pé Deu um corte aqui Deu um corte aqui Esse pé aqui Tá todo doelido O músculo Por mais que O pé O corpo já está cansado O pé Tá todo doendo Mas hoje No final Hoje Nós vamos dar O máximo Que nós pode Para que a gente Venha fazer um trabalho Bom Por mais que Nós estamos capazes De ficar arrebentados Mais uns dias Mas nós vamos fazer Um trabalho Bom Porque a pessoa Toda já Estão querendo Ver Entendeu Esse trabalho Tudo É uma coisa Que nós estamos sentindo Já tá acabando Entendeu Falta poucos minutos Para entregar a bandeira É uma coisa Nós sabemos Que vai demorar muito Para pegar de novo Que é só no final do ano Só em dezembro Dia 25 Nós estamos em janeiro Dia 6 Vai terminar Essa trajeta Agora dia 6 Então nós ficamos O ano todo Sonhando com Aquela Aquela outra folia Que vai ter Daqui a 12 Entendeu É uma coisa assim Que Daquele aperto Daquela aflição Daquela ansiedade Do tempo passar Mais rápido Do ano acabar Os anjos Lá do céu Vem descendo Com amor Eles vêm Anunciar A brindade Do Salvador Senhor é a dona Da casa Escutar E preste A atenção Os desejos Do oriente Do oriente Rapaziada Eu queria pedir desculpa De alguma coisa Que eu fiz No trecho Quando agradei A galera Eita O ser humano É falha Então eu queria pedir desculpa A vocês A gente tenta melhorar mais O grupo Mas infelizmente Acabou Tá dando café Pra mim Tá bom Quase Tá quase acabando Ó A folia de reis Ela entrou na minha vida E Não sei quando Deus vai tirar ela Certo É assim Eu vivo Eu e alguns companheiros daqui Até alguns que não estão Por motivo de trabalho Tentou de tudo Pra poder estar aqui com a gente E não conseguiu Ela é mágica Ela é uma força muito Muito forte Eu saio com a folia de reis Passo esses 12 dias Com a folia de reis E Consigo pegar energia Saúde Não tenho problemas Não passo problema financeiro Santo reis Vem me abençoando Pela sua jornada E é um momento muito Muito Alegre Que a gente leva a mensagem Pra todas as pessoas Visita várias casas Conhece várias pessoas Vários costumes Várias tradições E principalmente Busca muita fé Mexe muito com a fé Das pessoas Eu particularmente Eu sou muito devoto A Santo reis A São Sebastião Então eu tenho Eu trago da minha família Da minha avó Que é muito devota Minha avó Minha avó recebe a bandeira Na casa Ela chora Fica Abandonar o emprego Porque Porque eu gosto Primeiramente É uma coisa que eu gosto A fé Entendeu Primeiramente É a fé Que a gente tem fé Que por você andar Com a bandeira Você tem que crer O que você está fazendo Todo ano eu controlo Meu serviço Porque eu trabalho Como autônomo Entendeu Tão toxistas Minha conta Então durante o ano Eu controlo Pra chegar no final do ano E eu sair Só que esse ano Eu saí com eles Só na vespa de Natal Depois do ano novo Dia primeiro E hoje Que eu vou fazer entrega Entendeu Com eles Mas geralmente A gente controla Em vez de tirar férias No meio do ano Tira no final do ano Eu por exemplo Vejo assim O nosso sacrifício É a Peligranção Que sai andando Sem destino Às vezes Passa em casas Que a gente não sabe Se realmente vai aceitar Não tem lugar nenhum Pra gente comer Beber nada A gente pega Vai no No barzinho ali Compra um refrigerante Compra uns pãozinhos Um salame Alguma coisa assim E coloca Porque tem muita criança Não pode deixar isso Ficar No sufoco Digamos assim Com apetite Aí é isso aí A gente usa pra isso E a Peligranção É Mais em ato De devoção A gente que é Devota A santo ex A gente anda A pé Quilômetros A gente costuma andar É 50 quilômetros A pé Tem vezes que anda muito Anda de baixo De chuva Sol quente Eu costumo você chegar Quando você chega À noite assim Você dormia de baixo Marquês Dormia No pão de ônibus Assim Eu costumo Pega chuva Todo mundo cansado Pregado O paiás com o pé Machucado Cortado O sulião com o dedo Queimando Entendeu É Instrumento estragado Senhora, dona da casa Senhora, dona da casa Ela quer agradecer Onde o tempo Onde o choro Onde o choro Onde o choro Abertura Abertura É as três que vem cantada, é os três Deus é a porta abençoada É as três que vem cantada, é os três Deus é a porta abençoada É a porta abençoada Eu agradeço de coração você, meu compadre E todos os furiões, todos queriam trazer o santo rei na minha casa O maior presente que vocês me deram de Natal de ano novo foi isso Chegou pra mim um furioso santo rei, o São Sebastião E o Rosário na minha casa Eu tô com a faca que eu queria não Eu tô com a faca que eu queria não Desperdi dessa voz Desperdi dessa voz Desperdi dessa voz Jesus Cristo Salvador Eu tô com a faca que eu queria não Eu tô com a faca que eu queria não